A senhora acha que tem que permitir cobradores? Não. Porque tem muitas cobradoras que estão grávidas, precisam do seu salário para se estudar com a família. Isso está errado. Então a senhora não concorda com a demissão de cobradores e motoristas? Não concordo. Essa é a insatisfação também da população. E veja, aqui estamos fazendo a gravação, identificamos um homem sem cobrador. Olha o absurdo. Bom dia, bom dia comandante, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, sou professor e deputado Wellington do curso. Estamos em defesa dos cobradores de São Luís. E veja, um ônibus já circulando em São Luís sem o cobrador. Isso é um absurdo. O motorista, além de dirigir, vai ter que passar troco e cuidar da segurança dos passageiros. Desde criança eu aprendi que o motorista tem que ter muita atenção no trânsito. Inclusive a placa, não converse com o motorista. E agora o motorista tem uma sobrecarga. Vai ter que trabalhar, dirigindo, passando troco e cuidando da segurança dos passageiros. Nós não vamos permitir. Estamos na luta para garantir os postos de trabalho dos cobradores de ônibus em São Luís. Parceiro, muito obrigado e Deus te abençoe.